Agricultores europeus continuam em protesto contra as políticas do setor. O presidente da Ucrânia demitiu o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas e já nomeou um substituto. Zelensky diz que é necessária renovação. Candidatura de Boris Nadezhdin às eleições presidenciais da Rússia foi rejeitada. O opositor russo vai apresentar recurso no Supremo Tribunal. Atletas medalhados nos Jogos Olímpicos de Paris levarão para casa um pouco da Torre Eiffel. Medalhas foram agora apresentadas ao público. Os agricultores europeus mantêm vivos os protestos contra as políticas do setor. Em Itália, um grupo de manifestantes partiu da Lombardia e fez 240 quilómetros em sete tratores, até San Remo. Quatro deles levaram as reivindicações ao palco do Teatro Ariston durante a transmissão televisiva do famoso Festival da Cidade. Na Bulgária, bloqueios de estradas em várias regiões do país pelo terceiro dia consecutivo. Após quatro horas de negociações, os agricultores não conseguiram chegar a acordo com o governo. Em parte, também por causa dos desentendimentos entre organizações do setor agrícola. O diálogo é retomado esta sexta-feira. Em Espanha, uma centena de agricultores fez uma vigília noturna nas ruas de Barcelona. Passaram a noite junto aos tratores. Protestam contra a burocracia, os elevados custos de produção e o modelo das empresas de distribuição. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, demitiu o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas Ucranianas. O general Valery Zaluzny será substituído pelo coronel-general Aleksandr Sirsky. Zelensky justificou a decisão com a necessidade de mudança numa altura em que a guerra na Ucrânia se aproxima de completar dois anos. O chefe de Estado ucraniano sublinhou que este era o tempo para uma renovação. Nas redes sociais, Zelensky revelou que se encontrou com Zaluzny para discutir a renovação necessária na liderança das Forças Armadas e propôs ao general que continuasse a fazer parte da equipa. O novo comandante das Forças Armadas, Aleksandr Sirsky, de 58 anos, tem estado envolvido desde 2013 nos esforços do exército ucraniano para a adoção das normas da NATO. Várias cidades da Ucrânia foram alvo de ataques por parte das forças russas na noite de quarta-feira. Na cidade de Mikolaiv, dezenas de casas e um complexo industrial foram atingidos. As forças de defesa aérea ucranianas alegaram ter abatido 11 drones durante a noite nas regiões de Mikolaiv, Odessa, Vinístia e Dnipro. Numa pequena cidade na região de Donetsk, uma mulher morreu e sete pessoas ficaram feridas, incluindo uma criança de seis anos. Os bombardeamentos atingiram uma escola e vários edifícios residenciais. A vítima de 50 anos era a segurança no estabelecimento de ensino. Em Odessa também foram atingidas várias infraestruturas, incluindo uma escola. Estas investidas acontecem um dia depois de uma vaga de ataques com mísseis em várias regiões da Ucrânia, que matou pelo menos cinco pessoas. A Human Rights Watch apelou aos organismos internacionais e aos governos que investiguem os alegados crimes de guerra cometidos pela Rússia em Mariupol depois de divulgar um relatório com promenores sobre o cerco russo à cidade ucraniana entre fevereiro e outubro de 2022. Os ataques em Mariupol deixaram milhares de civis mortos e feridos. Para além da falta de medicamentos, os residentes de Mariupol foram privados de água, gás e eletricidade. O relatório da Human Rights Watch documenta ao promenor 14 ações militares russas que danificaram ou destruíram 18 edifícios e que mataram e feriram várias pessoas. Os ataques atingiram hospitais, centros de distribuição de ajuda e supermercados. O relatório da Human Rights Watch documenta ao promenor 14 ações militares russas que danificaram ou destruíram 18 edifícios e que mataram e feriram vários civis. Os ataques atingiram hospitais, centros de distribuição de ajuda, supermercados e o teatro municipal que albergava civis. Reservistas da Colômbia estão a juntar-se às fileiras do exército da Ucrânia. Responderam ao apelo do presidente Zelensky, que precisa de renovar os efetivos após quase dois anos de guerra. Tchetsho é um deles. Tem 32 anos, é de Medellín e até já foi atingido por um drone numa operação de resgate. Está disposto a sacrificar-se por um bem maior. O salário praticado no exército ucraniano também ajuda na hora de recrutar estes militares. O salário base no exército ucraniano é de 3 mil e 70 euros. Se os militares forem mortos em combate, as famílias podem receber uma indemnização superior a 350 mil euros. O opositor russo Boris Nadezhdin vai recorrer da decisão da Comissão Eleitoral após ter sido impedido de se candidatar às eleições presidenciais. A comissão rejeitou a candidatura, alegando que apenas 95 mil assinaturas eram válidas, apesar de Nadezhdin ter afirmado que foram entregues muito mais do que 100 mil. Por lei, uma candidatura só pode ter 5% das assinaturas invalidadas. A minha espina é de sete mil e-mães de rossi, que colocaram a minha inscrição. Sotas mil e-mães de sota. A minha espina é de sete mil e-mães de sota. A minha espina é de sete mil e-mães de sota 45 mil e-mães de sota, que foram fechados no meu voto, que vocês querem abrir e-mães de sota, porque tem problema de volta. No mês passado, durante a recolha de assinaturas, milhares de russos fizeram fila para demonstrar apoio a Nadezhdin, que está em campanha contra a guerra na Ucrânia. Este não é o primeiro opositor de Putin a tentar concorrer às eleições presidenciais de 17 de março. A candidatura de Katrina Duntzova também foi rejeitada pela Comissão Eleitoral. O recurso ao Supremo Tribunal foi igualmente indeferido. Os analistas suspeitam que o mesmo vai acontecer com Nadezhdin. Caso isso se confirme, Putin não enfrenta qualquer desafio na conquista de um novo mandato. Quem ganhar uma medalha nos Jogos Olímpicos de Paris vai levar para casa também um pouco do monumento mais famoso da cidade e um dos mais reconhecíveis em todo o mundo, a Torre Eiffel. Cada medalha terá encrustado um pedaço de ferro retirado do monumento. A peça é hexagonal para fazer lembrar o mapa de França, também conhecido como o hexágono. A força da medalha de Paris 2024 é que ela vai integrar um pouco da Torre Eiffel de origem Estas medalhas, provavelmente as mais originais alguma vez distribuídas na história dos Jogos Olímpicos da Era Moderna, foram desenhadas pela empresa de joalharia Chome. Olá, eu sou Mathieu Horcel. Nós nos encontramos na SIS à Nitry, em Bourgogne, uma região tradicionalmente pesada da França. Hoje, a autoroute é bloqueada por centenas de carros. Depis de várias anos, a colé grunde na campanha francesa, mas hoje a situação se embate sobre o ponto de cláter. Quelles são as razões de uma tal colé e de uma tal mobilização? C'est o que eu vos conto em Witness, em Euronews. Música 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 O que vai nos nourrir? Porque não é certeza de ser ainda lá. Vamos encontrar os produtos do Agneau de Nouvelle-Zélande, que terá 18 mil km. E isso nos voisins, alemão, grec, espagnol... Isso é muito, 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 de países. Isso não é para nada. Então, a quando a remise à plat e a pris de recul? Porquê a gente não quer se remetir em causa? Nós estamos todos os dias, nos exportações. É uma dificuldade geral sobre uma carga mentada muito lourda. É uma dificuldade muito lourda. É uma dificuldade muito lourda. É uma dificuldade muito lourda. E a dificuldade muito lourda. É uma dificuldade que não seja mais fácil de fazer. É uma dificuldade que não seja só para o coche. É um bom. É uma dificuldade muito lourda. A boa a dificuldade, os aviados. A boa a dificuldade.